Vocês pediram que vocês juntos atendem, nós estamos com a parceria com o Zato, seu Ramiro, ó o cara aqui, o estourado, ó a gente, vocês que, ó, aí, ó, vocês que, bora patrocinar esse atleta aqui, ó, cara aí, ó, fiz turismo aí, ó, daqui do Rio Grande do Norte, quando ele for viajar, eu pensava de vocês, família, eu tenho 423 mil seguidores, quando for deixar o pixel aí, vamos ajudar o cara aí, ó, vamos aí, ó, apoiar o atleta aqui do Rio Grande do Norte, do jeito que vocês me deram, 423 mil seguidores, ó, vamos bater, hein, daqui passado, 10 mil seguidores, mas meus, meus, olha, meus seguidores de fora, viu, vamos botar pra arrebentar, vamos dar like, vamos comentar esse vídeo, e o melhor tá por vir, viu, cê sabe quando eu peço, ó, não é uma ordem não, viu, é um, é um desafio, bora pra fazer o cara bater 10 mil seguidores, viu, valeu, família, e o cara tá aí, o estourado, viu, do jeito que, ó, do jeito que você quer ser meu canal, vamos crescer aí, outra, já eu tô fazendo essa propaganda tua, que sempre o povo fica falando que eu sou sem vergonha, que eu fico enrolagem, eu tô comprando alguma coisa tua? Nada. Ó, tô fazendo igaz, quando eu enroro pra cobalto, cê sabe que meus históricos é mil, dois mil, mas o cara aqui é sangue bom, viu, gostei ele, ele na academia, o cara aqui está olhando a humildade maior do mundo, viu, como tá pra arrebentar, chama na bateria.